Eu já vou começar esse vídeo chutando a porta e dizendo o seguinte Este vídeo pode mudar completamente a sua interpretação da história unificada de Black Ops e Modern Warfare através do Warzone Este vídeo pode confirmar que Black Ops 2, Black Ops 3 e Black Ops 4 estão dentro do universo Warzone E não foram descartados Existe essa possibilidade muito forte a partir de agora E é sobre isso que vamos comentar no vídeo de hoje Sim, já comecei o vídeo desse jeito pra vocês terem noção de que o assunto de hoje não é ladainha Não é brincadeira, rapaziada Realmente temos fatos muito fortes aqui E eu quero comentar sobre eles com vocês Nessa teoria que eu não tirei da gringa Não vi nenhum canal gringo falando Nenhum canal brasileiro falando Nenhum fórum falando Não vi nada Foi eu mesmo que fui jogar Percebi a semelhança Liguei os pontos e falei É possível Então é uma teoria, mas é uma teoria muito provável de ser real, cara Porque a semelhança é gritante E vocês vão perceber ao longo da explicação E aí galera, aqui eu sou o Felipe Brasil Game Bem, mano, hoje eu trago mais um vídeo pra vocês Pra comentarmos novamente sobre novidades aí De colaboração e Black Ops Cold War Na verdade, a novidade do momento Através aí do lançamento da segunda temporada do game É o inédito modo Outbreak Lançado para o modo Zombies Modo, inclusive, que está gratuito Até o dia 4 de março, tá? Se você não viu ainda, tá gratuito em todas as plataformas Além de algumas coisas do multiplayer também Vou até deixar este vídeo aí no izinho Eu comentei tudo que está gratuito em Black Ops Cold War Até o dia 4 de março Caso você queira aproveitar Beleza? Bom, pessoal O mapa Outbreak O modo Outbreak, desculpa Foi lançado E nos primeiros 10 minutos Que eu fui jogar o Outbreak Eu percebi Uma parada Insana Tá ligado? Mas assim Não tem como isso não ter sido feito de propósito Tem alguma coisa aí, cara Não é só eu que tá louco Não tem como Pra quem não manjar muito Eu vou resumir um pouco Depois eu vou gravar um vídeo falando mais sobre isso especificamente Vamos dar uma breve resumida aqui na parada Outbreak é um modo lançado para o modo Zombies Que ao invés de ser aquela sobrevivência contra zumbis padrão Que nós já estamos acostumados na franquia É uma mistura de sobrevivência Special Ops e Battle Royale Basicamente você e seus amigos Um quarteto Pulam de paraquedas Caem em um mapa Vocês têm objetivos pra cumprir Porém pra cumprir esses objetivos Vocês devem enfrentar zumbis Criaturas Monstros E justamente por esse mapa ser gigantesco Uma das probabilidades Pra vocês se equiparem Além do dinheiro que vocês ganham matando zumbis É luteando o mapa Existem baús Existem armas espalhadas Existem itens Scorestreaks Perks Que você pode pegar Espalhados pelo mapa Luteando como se fosse um Royale Só que com zumbis A questão meu irmãozinho É que eu estava luteando tranquilo Serelepe De boa Ganhando a minha diversão diária Com este joguinho Quando de repente Eu me deparo Com este som Que sai de todos os baús Basta você ouvir Esse é o som que sai de todos os baús Do modo Outbreak Felipe Mas qual que é o problema? O que que tem? O que que tá rolando aí de diferenciado? É só um baú com um jinglezinho Uma musiquinha? Meu irmão É aí que tu se engana Na hora que eu entrei E eu ouvi esse jinglezinho Pela primeira vez Na hora Eu puxei da minha memória E lembrei Onde eu já tinha ouvido isso antes Você aí já zerou A campanha De Black Ops 3? Tudo bem Tudo bem Eu sei Ela é uma campanha controversa Não é todo mundo que gosta Ela é disparada A campanha mais viajada Que a franquia COD já teve Pra falar a verdade Enfim Na campanha de Black Ops 3 Existe uma grande corporação mundial Que é um dos componentes Mais importantes Do enredo do jogo Que se chama Coalicens Corporation Ou Corporação Coalicens Sabe tipo Quando você tá jogando Resident Evil E você tem Umbrella Corporation E você tem outras empresas Por trás dos monstros E tudo mais A Coalicens é mais ou menos assim Ela está por trás De várias coisas Que temos na campanha De Black Ops 3 Várias tecnologias Dos soldados futuristas E tudo mais Já que pra quem não sabe Black Ops 3 É um jogo futurista Se passando Se eu não me engano Nos anos 2060 A questão É que este É o jingle da Coalicens Reflexo A mesma coisa Meu irmão E já que eu sei Que a sua mente Deve estar explodindo Agora Vamos lá Vamos tentar Deixar tudo em ordem Aqui O que é de fato A Coalicens Corporation Em Black Ops 3 Como contado Na campanha De Black Ops 3 Que se passa Nos anos 2060 A Coalicens Corporation Foi uma empresa Fundada em 2018 Que basicamente Era uma empresa De defesa Defesa em proporções mundiais Tipo armamentos E tudo mais Também de segurança Pesquisa médica Tecnologia avançada É como se fosse Uma empresa Que ao mesmo tempo Que é meio filantropa E mexe com saúde E ela ainda também Mexe com arsenal Tecnologia pura Moleque Pra vocês terem noção Foi a Coalicens Corporation Que criou os INDs Ou DNI Que pra quem não sabe É aquela tecnologia Da história de Black Ops 3 Que permite Os soldados Se tornarem Super soldados Cibernéticos Em Black Ops 3 Caso você queira Ser um daqueles soldados Tecnológicos Que pula alto Joga Quebra helicóptero Com a mão Ou o que for Você precisa Abrir mão De um pouco Da sua humanidade Fisicamente falando Vamos supor Que você queira Se tornar um super soldado No universo de Black Ops 3 Você precisa Por exemplo Amputar o seu braço Colocar um braço mecânico Amputar sua perna Colocar uma perna mecânica Amputar outras partes Do corpo E trocar Por componentes Cibernéticos Por placas Por circuitos Porém Pra que esses componentes Cibernéticos Que compõem Agora o seu novo corpo Funcionem Você precisa Ligar eles Ao seu cérebro Pra que eles Consigam Meio que funcionar Como se fosse O seu corpo mesmo Fazendo uma espécie De sistema nervoso Cibernético Esse sistema nervoso Cibernético É uma tecnologia Chamada IND Interface Neural Direta Ou DNI Na versão inglês Direct Neural Interface Uma espécie de software Que é instalado no seu cérebro E faz com que o seu cérebro Consiga traduzir O que você está querendo fazer Em questão de movimentos Para todos os componentes Cibernéticos E aí Você vai realmente sentir E fazer a sua mão Cibernética mexer O seu dedinho Mexer Apontar pra algum lugar O seu pé Você vai correr Você vai pular É assim que a tecnologia E a ciência fictícia De Black Ops 3 Funciona E quem criou Esse software cerebral Bem como Todos esses componentes físicos Que você substitui No seu corpo Foi a Coalice Corporation Então ela é uma Personagem Podemos dizer assim Uma personagem Empresa Muito importante Na própria história De Black Ops 3 A Coalice Foi responsável Por um Cara Um acidente Grotesco No ano 2060 Uma das instalações Da Coalice Que era uma filial Que ficava em Singapura Acaba tendo um acidente Ela acaba explodindo E dessa explosão Sai um gás verde Extremamente Venenoso E mortal Que depois descobrimos Que é o Nova 6 Então a Coalice Por algum motivo Estava trabalhando E lembrando que isso é ilegal Estava trabalhando Com Nova 6 E esse trabalho Com Nova 6 Deu uma merda Muito grande Lá no ano de 2060 O que acabou Espalhando Nova 6 Por boa parte Da Singapura Matando cerca De 300 mil pessoas Olha o genocídio Que os caras fizeram Voltando agora A história de Black Ops Cold War Como nós sabemos Black Ops Cold War Ele liga a história De World at War E Black Ops 1 A Modern Warfare De 2019 Porém até então Nós não tínhamos Uma total Um total esclarecimento De que Se as histórias De Black Ops 2 Também continuam existindo Sabe Porque Você tem ali O World at War E o BO1 Aí você tem O Black Ops Cold War E depois o MW Mas e aí Depois do MW Rola o BO2 O BO2 Se passaria o que 6 anos Após o MW Já que o BO2 É de 2025 E o 3 e o 4 Eles também vão existir Ou do BO2 Para frente Tudo foi descartado E o que temos Até o momento É que o limite Foi o MW E tem que esperar Um próximo código E continue a história Para valer Não sabemos Não tínhamos a resposta Dessa pergunta Entretanto Aparentemente Parece que a Coalances Está dentro Da história Zombies de Cold War Que é unificada Com campanha Warzone E tudo mais E se a Coalances Existe Nessa timeline Então Isso significa Que a história De Black Ops 3 Vai acontecer Em algum momento Porém A história Zombies Se passa Na década De 80 E a Coalances Só começou A existir Em 2018 Segundo dados Tirados Do Black Ops 3 Então Como esse jingle Já existia Como a Coalances Poderia já existir Levando em conta Que tínhamos Uma corrida espacial Uma corrida armamentista Uma corrida tecnológica Na época Entre a União Soviética E os Estados Unidos É totalmente Justificável Que a Coalances Já fosse criada Nessa época Mas isso contradiz O que o Black Ops 3 Disse E aliás Por que a Coalances Estaria trabalhando Com zumbis Estando no modo Outbreak Talvez junto Com a Omega Bom pessoal Vamos com calma Sobre a Coalances Estar trabalhando Com zumbis A gente viu Que ela mexia Com Nova 6 Lá no BO3 Lembrando que Nova 6 Foi criado Lá na Segunda Guerra Mundial Pelo cientista Friedrich Steiner E sabemos Que os agentes De Perseus Estavam trabalhando Com Nova 6 Lá na Rebirth Island Justamente Com um misterioso Até agora Componente biológico Responsável Por criar mortos vivos Que estão agora Presentes em Verdansk Após um barco De 1984 Ter viajado no tempo Para 2021 Onde Verdansk está Sim Ele viajou no tempo Peço até desculpas Pelo erro que eu cometi No vídeo anterior Que eu vou até deixar No izinho Tá tudo certo Só essa parte Que eu errei Viajou no tempo mesmo Se os soviéticos Que estão mexendo Com zumbis Que também estão mexendo Com Dark Aether Através da subdivisão Omega E que ainda estão mexendo Com Nova 6 São os responsáveis Por o que está acontecendo Em Outbreak E acontecer Não iria me admirar Que uma empresa Que trabalha Com Nova 6 Estaria envolvida Em Outbreak E Felipe Por que que Essa possível Coalicens Não nascida em 2018 Mas já existente Desde a Guerra Fria Poderia estar Ajudando Os soviéticos Bom a Coalicens É apresentada No BO3 Como uma empresa Privada Ela possui Sede na Suíça Nos Estados Unidos Em Singapura Então não temos Bem um local Onde ela é Sabe Ela não é bem Assim representante De um país Ela é uma empresa Privada Ela vai pra quem Pagar mais Então a partir daí Já é totalmente possível Afinal se você descobre Que tem um país Que pode te dar Tecnologia Pra ter acesso A uma dimensão Paralela Quanto de lucro Você acha que isso Não vai te dar É óbvio que você Vai fechar com os soviéticos Então bom pessoal Tudo isso aqui É só uma teoria Nós não sabemos Se isso realmente é verdade Talvez isso foi Uma coincidência gigantesca E eles não perceberam Que eles soltaram As mesmas notas Talvez eles reciclaram Na cara dura Achando que ninguém ia anotar Ou realmente Isso foi proposital E eu talvez tenha sido O único ser humano Doentio Que percebeu esse detalhe Se você percebeu Inclusive comente aí também Não é possível Que eu tenha sido único Eu tô me sentindo solitário Então assim Não sabemos Se isso é realmente verdade Mas agora Supondo de que Essa teoria Que eu falei hoje Está correta E de que a Coalicens Estava na Guerra Fria Ajudando os soviéticos E teve participação Na história por trás De Outbreak A partir daqui A pergunta central é Pra onde Essa história vai? Porque temos duas vertentes A primeira É que a Coalicens Foi introduzida Nos mapas do Outbreak Pra que consigamos Fazer automaticamente Um link Com Black Ops 3 Confirmando Que BO2 BO3 E BO4 Se passarão Após MW Cronologicamente O que significa Que depois Da história Do MW Reboot E depois Do MW Reboot 2 Que nós temos 90% de certeza Que vai ser lançado Em algum momento Aconteceria a história Do Black Ops 2 Em 2025 O que seria muito estranho Levando em conta O pulo gigantesco De tecnologia Em apenas 6 anos Do MW Pro BO2 O que é um pouco bizarro Mas nem vou questionar Muito isso Afinal você tá em 2021 E de 2015 pra cá Não mudou tanta coisa Em 6 anos Isso confirmando Que essa história Tá realmente unificada Com todo o universo Black Ops Completo E que o futuro Reservado Para o mundo Do Warzone Do Price E do Ghost É a presença Do Menendez Adulto E do Harper E também Do David Mason E do Jacob Hendricks E daquela galera Do BO3 também Lembrando que Não considerem Toda a história Do BO3 Porque só a primeira E a segunda fase São canônicas Todo o resto É a ideia Da cabeça Do nosso protagonista Toda a história Do BO3 Pra quem não sabe É um delírio Com exceção Da primeira E segunda fase Que são reais Expliquei mais Sobre isso Neste vídeo Airizinho Ou então O que sinceramente Eu acho Que seria Muito mais legal O que estamos Prestes a perceber Aqui É que na verdade Eles estão Já plantando Uma maneira De recontar A história Do BO2 BO3 E BO4 De outra maneira O futuro Estou louco Ou será Que eu não estou louco Eu não sei Cara Mas comenta aí Eu quero saber Que vocês pensam a respeito Pessoal Peço também Que vocês deixem um like Porque dá uma força Do caramba Para o canal Vocês não tem noção Para ajudar aqui No vídeo Ajudar aqui no canal E se você curtiu Não é inscrito Não é inscrito Não é inscrito No canal Inscreva-se E ativa o sino Para não perder Outros vídeos E rumores E loucuras E teorias Como o vídeo de hoje Nossas redes sociais Estão aí em cima E tem também O nosso Discord Na descrição Para você bater um papo Combinar com os amigos De jogar um Outbreak Fazer amigos Se você não tem amiguinho Para jogar Outbreak No Discord Tem gente lá É bacana Eu vou ficando por aqui E é isso aí pessoal Valeu E fui E é isso aí